Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Galera, hoje é domingo e eu sou o Carlos Zordan, tamo aqui com a nossa tropa, ó, chegando aí. Tá o Araçá e a Mula Traçada, vindo ali galera, ó, o Duzinho com o Bad Boy e o Famosinho. E aí, Dú? Beleza? Ó o Famosinho aí, galera. Faz tempo que vocês perguntam a dele onde ele tá, ó. Tá aqui. Essa aqui é a Égua do Rodolfo e é o seguinte, sabe por que a gente tá com a tropa reunida aqui? Domingão, top, vai ter uma cavalgada lá na cidade de Bálsamo. É 40km daqui e aí a gente trouxe a tropa, ó, porque a gente vai pra cavalgada também. Ó o Famosinho que bonito que tá, ó. Tá toda a tropa aíada bonita. E aí, cara? Faz tempo que vocês vão ver ele, né? Olha que cavalo arrumado que ele é. Vou mostrar pra vocês, ó. Só que ele é um cavalão já erado, galera. Já tem seus 18 anos aí, sossegado. Por isso que ele fica lá na fazenda, aposentadão. Só usa ele a hora que a gente vai desfilar numa cavalgada, mas ele sabe ser bonito, famosinho. O Araçá tá aqui, ó. A gente levou a tropa embora. Aí teve esse imprevido da cavalgada, buscou o Araçá e a Mula. O Araçá tem aí seus 6 anos de idade. Bad Boy, quantos anos tem o Bad Boy? 6. 6? O Bad Boy do Eduardo Morelli, 6 anos de idade. A Mula Traçada deve ter seus 9 pra 10 anos de idade aí, ó. Joguei, dei um banho nela hoje. Já cortei aqui a crina pra gente ir pra cavalgada, galera. É o seguinte, vão 9 cavalos aqui da nossa cidade pra cavalgada. Então, a gente deixou a tropa amarrada. O caminhão vai chegar, vai embarcar aqui, ó. Aqui é o embarcador de boi, né, de cavalo. O caminhão encosta aqui, a tropa vem, sobe no caminhão, o caminhão vai embora. E a gente vai lá buscar a traia, então. O caminhão vai sair daqui e vai embora. A gente vai de caminhonete, tá? Porque a cavalgada é na cidade de Bálsamo. Lá vai ter o percurso. Então, a gente vai de caminhão e depois vai montar na tropa e ir. Bora? Buscar a traia? Vamos lá buscar a traia, ajeitar aqui na caminhonete, ó. E aí vocês vão acompanhar a cavalgada com a gente. Bora então, galera, buscar a traia lá e já a gente volta. Aí, galera, chegamos aqui pra pegar a traia. Vamos ver como é que tá as traias. Tem traia ali, tem traia aqui. Essa aqui é a traia do famosinho, ó. Verada. A traia da mula tá aqui. Tem que pegar o bacheiro. Foi certo a traia aí, hein. Ali está a caminhonete, Eduardo. Põe lá no canto, só não cabe. E aí, galera, é assim que você coloca a traia, ó. Tem mais duas selas aqui. Vai, cadê minha sela? Não bem. Onde que tá? Tá lá no máximo, assim. Não vai precisar, né? Essa aqui é uma sela. E essa é a sela de tambor. Boa, na mula. Aqui, ó. Barrigueira. Quando não está? Da mula. Aí, galera, já tem quatro mil reais de sela aqui, hein. Dois mil cada uma. Sela é cara. Manta. Pega de tambor agora e vou a rei. Vem cá, Eduardo. Vou pegar a rei. E onde que tá? Deve ter a lua e deve ter a sela embora. Dia, dia, dia. Vai levar isso? Seu pelego. Olha aqui a rima. Como é que é a rima aí? A sela de tambor. Arreio da mula traçada. O melhor é que ele tem agora. Cadê a barrigueira? Tá ali, caramba. Tira esse alicate, cara. Ah, isso aqui é pra dar um charme? Vai fazer cerca aí, agora, hoje. Como é que é a rima? O Eduardo vai mandar uma rima pra vocês aí. Aqui, pijama. O oço tá cheio e o copo tá também. Eu vou brindar com as notas. Ah, esqueça. Ah, deixa quieto, velho. A barrigueira, ó. E o bacheiro? Bacheiro? Olha o azul. Ah, o azul é muito grande, cara. Não é nada que eu ponho, que dá bem que eu uso. Com a rei? Claro que eu ponho. Não é melhor que aquele outro lá? Qual? O vermelho, tá. Mais velho. Eu sempre usei com esse. Não fica muito grande, não? Pai, tem quantos... Ó, já tem uma cabeçada lá, né? E a peiteira, cadê? Peiteira eu não tenho. Ué, não tava aqui a peiteira? Já tem uma cabeçada na caixa. Não, tem uma lá. Tem uma... A minha é aquela lá. É o meu freio que eu uso, não era só. Ô, Tito. Você tá lá em casa, já. Aí, galera, ó. Uma, duas, três, quatro. Será de tambor, duas de laço e um arreio. Então, galera, é o seguinte. Carregamos a talha aqui. A tropa já tá no jeito lá. E aí o caminhão vai passar, vai levar a tropa e a gente vai de caminhonete. Beleza? Vamos descer pra lá, pro bálsamo. O Eduardo vai passar e trocar. E a gente vai embora. Vamos que vamos. Tamo junto. Acompanha, porque vai tá bem legal. Essa cavalgada aí. Galera, vamos carregar a tropa aqui. Já carregou metade. Agora, carregar o resto. Deu. Tem um buraco aqui só. Põe a mula lá. Nada, ó. A mula é fora. Só fica bem de lado. Ele vai ajeitar. Ó. Onde eu levei ela. Na casa de rarulho. Caraca, fuma. Você é louco. O que foi, muriado? O que foi? Formiga. Pegando. Vai dar na contagem. Vai dar na contagem, hein? Vai dar na contagem. Vai dar na contagem. Vai dar na contagem. Ajuda lá, Eduardo. Vai ali do outro lado. Eu puxo lá. Ó, as formigas tá aqui. Não tem problema não. Cascão dele aí. Vai, joga ela pra lá. Esse aqui é desse aqui. Um pouquinho já puxando. Aí, galera. Tropa carregada. Du no frete. Caminhãozão carregado. Cheio de cavalo, hein? Todo mundo aí, ó. Bora. Sai lá, galera. Tamo na cavalgada aí, ó. Montado na mula traçada. Ó. E tá lotado, galera. Muita gente. Muita gente boa. E aí, vindo. Beleza? Seguidor do canal. A turma aqui, ó. Tem mais de 500 cavaleiros, galera. Ó o ar aqui, vamos lá. Passar o ar aqui. Ô, vamo. Tudo bem? Então, boa tarde. Ó o berranteiro. Ô, berranteiro. Tá bom? Vamo, Jardim. Vamo. Vamo, Jardim. É só mula, hein? Tá bom? Vamo. Vamo, Jardim. Vamo, Jardim. Ô, barracão velho sobrado. Aí, galera. Acho que tem uns 4 quilômetros de cavalo aqui, viu? Bastante gente. Olha lá. Passou a mula aiada. Top aí. Ó, tem um fã do canal, os meninos aqui, ó. Manda um abraço da vocês lá. Um abraço aí pra Nesse Paulista. Se inscreve no canal e deixa o like. Tchau, obrigada. Aê, valeu. Até no canal. Bora aí continuar cavalgado porque tá lotado, galera. O percurso é dentro da cidade de Bálsamo. Muito bom. Depois a gente vai lá pro Robertão, onde vai ter almoço e Sombra, Varaná, pra gente descansar a tropa. Traçada tá de boa. Eduardo Morelli tá lá atrás, montado num famosinho. Bastante gente. Depois a gente vê esse encontro do aí. Pra dar um salve pra vocês. Beleza? Vai acompanhar. Galera, tamo aqui com a comitiva. Paixão caipira de Nova Granada. Tá todo mundo montado nas mulas. Todo mundo aí traiado. E tem até o berranteiro que vai tocar uma moda boba, nós. O que que é o toque que você vai fazer? Toque estradão. Estradão, galera, ó. Vê aí. Corta! Aê, aê. Manda mais um toque bom aí. Pra chamar a turma pra almoçar. Como é que faz? O armoço. Aê, galera, tô na hora do armoço. Vamos chegar lá que a gente tá com fome. Valeu, galera. Abraço pra Nova Granada aí. É, galera, aqui a gente vê de tudo, ó. Cavalgada rolando e o trem passando. Olha aqui que beleza, ó. A mula já tá com medo do trem. Estação de trem aqui em Bálsamo. Coisa bonita. Tá aqui, Osmiana. Aê, eu tô com um amigo meu, Francisco. Tudo bem, Francisco? Fala pro vídeo dele, Francisco. Olha lá, ó. Ele é fã do canal, né, Brasil? Ele é fã do canal, Francisco Pian, ó. Você gosta, Francisco? Manda a turma se inscrever no canal. Olha lá, Francisco. Inscreva-se no canal e dá o like. Dá o like aí. Dá o like e bora lá. Valeu. Aê. Valeu, galera. Francisco aí, ó. É, galerinha. Chegamos aqui, ó. O Araçá tá bem cansado, tá descansando. Mula traçada, tá pro lado de cá. E chegamos aqui. Esse aqui é onde vai rolar do almoço agora. Olha como é que é grande e bonito. Vim em Bálsamo. Tá bom? Aqui no Robertão tem bastante tropa, ó. Mostrar as tropas pra vocês. Todo mundo distraiando. Acabamos de chegar aí na cavalgada, ó. Tem bastante coisa. As egos bonitas aqui, ó. Tem uma gander aqui. Do olho azul. Olha que ega arrumada. Boa, hein? Cavalo, cavalo. Tropa pro lado de cá. Tropa pro lado de cá. Bastante coisa. Ô, as minhas. E aí? De onde vocês é? De Neves. Vamos dar um abraço pra Neves aí. Alô. Tudo bem? Um abraço pra Neves aí. Gosta do canal ou não? Não, eu assisto, velho. Assiste? Aí, ó. Os minhas de Neves, galera, ó. Presente na cavalgada, a próxima é a Tanabí. Vocês, vai? Vai, 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 vai. Vai. Então vai, todo mundo da região, vamos pra Tanabí. Que ainda vai estar em todas as cavalgadas. Ali tem mula. Aqui, bastante cavalo. E aí, assim. Vamos almoçar agora. Logo, logo a gente carrega o caminhão pra ir embora, partir embora. Porque tem bastante coisa pra rolar ainda, beleza? Valeu, galera. Daqui a pouco a gente mostra mais. Galera, olha aqui o que tem pra comer, ó. É dois bois no rolete. Olha lá. A turma ficando, o boi rolando lá, ó. Dois bois. Que festa boa. Agora, ó lá, meu amigo. O que é espanhol? E aí, irmão, garoto? É dois bois. Estamos aí com dois bois no rolete pra ajudar nosso amigo Dêmo. E a festa tá chique, tá bonito. Aí, ó. Os pitelão aí rodando. Aí, ó. Segurança pesada. E agora, ó. Semana que vem, vez que vem, é lá em Danavis, beleza? Agora eu vou entrar na fila. Eu tô com fome, galera. Aqui, ó. E aí? Tá bom? Ó que coisa boa. Comida à vontade, galera. Vamos comer. Vamos comer. A Fernanda Zorjano. Agora eu vou parar de gravar, porque eu tô com fome. A gente vai comer um pouquinho. Depois a gente volta. Galera, tamo carregando a tropa embora. O gerente tá formando a tropa aí, ó. Famosinho. Vai, gerente. Vai, gerente. Famosinho primeiro, galera. Entrou. Cavalgado deu tudo certo. A próxima é lá em Danavis. Viu? Tá espero, Cervé. Moleque, você tá com fome aí? Firme. E aí? Tá bom mesmo? Tá bom? Dá um salve pra nós aí. Beleza? E aí, beleza? Beleza. Batendo firme? Cansou? É, pai. Deixando o estradão aí, né? É. É o jeito. Tá certo. Vai, bora. Vai, filho. Seu gerente. Põe a nossa tropa ali. Vai, vai, bora. Põe a nossa tropa já acostumada já, Rodur. Essa do Rodur vai andrar? Não vai, não vai. Tá falando que não vai. A mula vai. Mula. Rodur. Rodur. Vamos andar, mula. Manda a mula aí, ó. Rodur. A mula vai entrar, lenta, sozinha. Ela vai. Calaça, vamos. Vamos. Ô, Du. Ô, Du. Eduardo, e esse cavalo? Vai ser encabreço? Então, vem cá, vem cá. Passa o calivete aqui. Ah, malice. Então, vai lá, vai lá. Olha só. Vamos. Pode puxar que ela não vai. Vai lá na frente e puxa. Ah, a mula vai meter o pé. A mula não mete o pé, filho. Vai, amaraça. Vamos. Vamos. Toma, massa, acorda na... Tira tua rédea, não sai? Ah, mas esse aqui não é nem nada. Ah, não. Então, amara rédea mesmo. Amara rédea lá, lá onde tá. Vai mais um cavalo aí. Ah, você não fala. Quantos cavalo tem? Não é baixo, hein? Bom. Galera, a tropa nossa já tá... No jeito, né, Rodur? No jeito. E aí, o que você achou da cavogada? Tava top, hein? Bom demais, né? Bom demais, galera. A próxima é lá em Itanabia. Vai, Roberto. Vamos aqui, né? Nós tudo vamos lá. Itanabia na próxima cavalgada. Quem quiser ir, a gente acompanha vocês lá. Eu quero que vocês vão. A gente se encontra lá, beleza? Então, é isso aí, galera. É isso foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já mete o dedo no like. Vamos, vamos. Tamo junto. Aqui tem tudo que fazer mais com menos na sua propriedade. E é isso aí, galera. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.